Olá, Marquinhos! Marcos César, meu grande amigo. Olha aí, tô aqui na Suíça, em Genebra, aqui na Praça de Prampaler, e eu queria mandar um grande abraço pra você, pro Elias Wagner, pra Lully, é isso mesmo Lully, né? Aquela menina bonita lá que faz a propaganda lá, que faz os programas, a menina lá do Beto Carreiro. Beleza? Grande sucesso pra ela, pra você, pro Elias Wagner, muito obrigado aí, por você estar sempre lembrando da gente aqui, e também eu te desejo todo sucesso do mundo aí, valeu? Parabéns, sucesso, tá ficando muito bom cada clipe que você tá fazendo, tá ficando mais bonito que o outro, tá bom? Show de bola, tamo junto. Sucesso pra vocês todos aí, tchau, tchau!